Olha, noite de sábado, uma guarnição da polícia militar fez a apresentação do Diego. O Diego que foi pego pelos populares lá no bairro da Areia, segundo informações da polícia, que foi a passada de populares para a polícia, que ele teria furtado uma saca de carvão e uma bicicleta. Foi pego pelos populares e ataca com o meu, meu irmão. Taca no Diego! E o Diego foi apresentado aqui na delegacia de polícia. Aqui, ó. Aqui é o Diego. Ei, Diego, você já tem passagem pela polícia, Diego? O Diego ainda tá com a pulseira de uma festa, aí, ó. Braço quebrado, foi levado por Laura. Olha aí, gente. Quando é levado pela polícia militar, ó, se fosse pra engessar esse braço, uma pessoa normal, trabalhador, tivesse quebrado, ia passar aproximadamente seis meses pra poder engessar o braço lá no Laura. Mas como o Diego foi levado pela polícia, foi menos de uma hora. O Diego tá com o braço, foi baixado aqui, o braço esquerdo. E olha aí, foi apresentado aqui pela polícia militar. O Diego é esse aí, esse rapaz aí que foi pego aí. Tá aí, ó. Vai passar a noite aqui na sala de reflexão. Se o Diego fosse um trabalhador, chegasse no Laura, ah, meu irmão, só daqui a dois meses pra engessar o braço. Mas foi com a polícia militar, menos de uma hora. Tá aí, braço engessado. Vai passar a noite na sala de reflexão. Vamos conversar aqui com o Sargento Wandinho. Aqui, com uma das informações, o Sargento Wandinho, conduzido por causa de furto. Isso, ele fez um furto. As vítimas seguiram até ali a rua Sargento Maurício, aqui no Barra da Areia. Naquela rua lá, populares ajudaram as vítimas a capturá-lo. E após capturá-lo, houve um linchamento lá, populações. E ele foi lesionado. Foi levar a gente, levou até o hospital, Laura Vasconcelos. E lá ele foi medicado. Fizeram um procedimento no braço dele, que quebrou o braço dele. Resumindo, a polícia salvou a vida dele. Salvou a vida dele. E a vítima veio? Já veio aqui na delegacia? Não, a vítima ficou orientada pra vir amanhã. Amanhã ela vem aí e vai dar o depoimento dela. A vítima não veio nessa gente. A polícia fez a sua parte, né? Exato. A vítima tem que vir. A vítima não tem que vir. Exato. E a materialidade do crime, foi pego com ele? Não, a gente apenas salvou ele do linchamento, entendeu? E também conversou com as vítimas e as vítimas ficaram de vir prestar o depoimento junto com as testemunhas que presenciaram lá a ação dele. Olha aí, a polícia militar fez a sua parte aí e as vítimas tem que vir aqui na delegacia. Porque se não tem vítima, não tem crime. E a polícia militar, pá, salvou a vida desse rapaz aqui. E o Diego aqui tá com a mão na cabeça, o braço tá doendo. Diego, você ainda vai fazer daí, Diego? Tá arrependido, Diego? Tá? Tá arrependido, Diego? Você mora onde, Diego? Não, o Diego não quis falar, mas tá aí. Na delegacia, central de ar aqui, um marzinho, depois dele passar algumas horas lá no hospital regional Laura. Agora foi apresentado e vai ser levado pra sala de reflexão. Uma sala com uma grade, cheio de muriçoca, fé demais de que não sei o quê. Vai passar essa noite lá com o braço quebrado, poderia estar em casa, deitado com a esposa, se for casado, ao lado da mãe. Não houve conselho de mãe nem de pai, dá nisso, né? Repórter Rai Lima, pra TV Mearim.